Oi meus amores, tudo bom meus lindonas? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal e esse vídeo é de recebidos. Vou fazer uma resenha pra vocês de um secador que eu recebi maravilhoso lá da Irresistible Me. Antes de tudo, já vou logo dizendo que vocês tem cupom de desconto aqui, viu? E o secador maravilhoso é esse daqui, Irresistible Me Onyx Profissional. Gente, olha isso. Começando pela embalagem, né? Que maravilhoso. Maravilhoso. Então ele é o Irresistible Me Onyx Profissional Hair. Então é top da balada, né? Ó, a embalagem deles apavora. E vem assim dentro da caixinha, ó. Vem o secador e duas ponteiras aqui diferentes, uma mais estreitinha e outra mais aberta. Bom, ele é desse tamanzinho, ó. Ele não é muito grande, mas também, gente, é top. Esse, ele é, por ele ser pequenininho, ele é fácil de manusear, sabe? Ele não é pesado. Ele é maravilhoso. Eu já vou ligar ele pra vocês. Ó, ele tem um cabo bem comprido, bem comprido mesmo. Olha o tamanho desse cabo aqui, gente. A única coisa que é a tomada é assim. Você tem que ter um adaptador. Eu já tenho um adaptador porque eu tenho várias coisinhas lá da loja. Coloquei ele na tomada pra vocês verem. Então ele fica piscando, ó. Fica piscando entre azul e verde escrito Onyx. Tá vendo? Aqui fica piscadinho. Escrito Onyx. Esse botãozinho aqui é o botão de liga e desliga. Se você aperta e segura, ele liga. Geralmente ele liga no ar quente. Se você só dá mais uma apertadinha, ele vai pro ar frio. Esse botãozinho aqui de rodar, ó, aqui, ele controla a velocidade do ar, né? Então você põe pra cima, ele diminui. Se você põe pra baixo, ele aumenta. Então aqui ele diminui a velocidade do ar. Esse botão aqui é pra ligar e desligar o infravermelho. Sim, gente, esse secador tem infravermelho. Pensa na coisa mais boa da vida. Você seca o cabelo e ele deixa aquele cabelo alinhadinho, com menos frio, sabe? Seca mais rápido. Meu cabelo demora muito pra secar. E com esse secador, ele seca num estrago, sabe? Secou, pronto. Mal começa a secar, ele já tá sequinho, sabe? É maravilhoso. Ele vem com essas duas ponteiras, né, que eu falei pra vocês. Essa daqui é mais abertinha, ó. Essa daqui já é mais estreitinha, tá vendo? São maravilhosas essas ponteiras pra fazer escova. Eu, geralmente, eu só seco, ou eu vou fazendo assim, né, e com os dedos, ou com uma escova. Mas, geralmente, é mais com a mão mesmo, eu quase não uso escova. E, gente, eu já sequei o cabelo, ele deixa o cabelo num brilho, ó. O meu cabelo, eu só sequei. E ele tá nesse brilho, só sequei. Imagina se eu tivesse escovado. Já tá ali, escorrito, nem cabelo de índio. Eu gravei pra vocês como que eu seco o meu cabelo. Vou deixar um pouquinho aqui, passando pra vocês verem. Ó, como vocês podem ver, meu cabelo tá bem molhado, bem molhado mesmo. E eu começo a secar com a mão pra tirar um pouco da umidade. E vou secando, gente. Quando ele tá quase todo seco, eu pego uma escova e vou... Só na parte de cima mesmo do cabelo, e na parte de trás, que demora mais secar, eu seguro com a escova e vou jogando o ar quente mesmo, tá? Eu deixo na potência máxima, como eu tenho muito cabelo. Na parte da franja ali, eu também dou uma puxadinha com a escova pra deixar mais amigadinho. E aí? Bom, meus amores, vocês viram aí como é fácil secar o cabelo, né? É fácil, não tem segredo, gente, secar um cabelo. Mas o que faz a diferença é o jeito que você seca e o aparelho que você usa, né? O produto ali. Como esse secador, gente, ele é maravilhoso. Eu percebi que ele deixou meu cabelo mais alinhadinho, sabe? Com menos frio. Geralmente, quando eu seco um secador, ele fica tudo assim, sabe? Não sei, acho que ele não gosta muito do secador. Só que com esse daqui, eu sequei, ele ficou lisinho, ó. Gente, eu só sequei esse cabelo. Só sequei. E já fica nesse brilho lisinho assim. Então, geralmente, quando eu secava com o secador, eu sempre tava com a escova ali penteando, penteando, pra ele poder ficar assim. E eu percebi desde a primeira vez que eu sequei meu cabelo com ele, que ele ficou mais lisinho, sabe? E com menos frio. Praticamente, ele fica zero de frio, gente. Praticamente, zero. Vou mostrar pra vocês ele ligado. Eles não, ele, né? Mas de pertinho, aqui é a tela. Então, vou apertar, ó. Aperta e segura. E ele fica azul, porque ele tá no ar quente. Aperta só apertinho aqui, ó. No botãozinho. Ó, aqui. Aqui, você divide a luz, ó. Aperta só ela liga, a perta só ela divida. E aqui, aumenta a velocidade. Gente, esse é o mais fraquinho, ó. Bem fraquinho. E aqui, você aperta, ó. Ele fica mais quente. Você aperta de novo, ele dá uma diminuidinha, que ele fica menos quente. Aqui atrás, ele tem essa florzinha, que fica acesa também. Tem esse cabo aqui, que dá pra pendurar, né? Vou desligar ele, tipo, pra nós conversar mais. Então, ele tem essa florzinha, que fica acesa aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele tem esse cabo aqui, que dá pra pendurar. Que tem gente que gosta de deixar pendurado no banheiro, alguma coisa assim. E é isso, gente. Ele é simples assim, pequenininho, maravilhoso. Olha, tamanhozinho que ele é. Tá vendo? Ele é bem compacto, só que ele tem um resultado sensacional, gente. Tipo, o tamanho dele, ele é muito bom. Quando eu vi, eu falei, nossa, que pequenininho. Achei que era maior. Quando eu liguei o bichinho, eu falei, olha... É potente o bichinho. Gente, ele é muito bom. Então, é isso, meus amores. Só vim compartilhar com vocês mais um recebido top. Porque vocês sabem que eu gosto de compartilhar com vocês aquilo que eu gosto de verdade mesmo. E essa loja, gente, ele tem muito, muito, muito produto maravilhoso. Igual eu falei pra vocês, já tem outros recebidos deles aqui. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e no box de informação. Se você ainda não viu, bora lá ver. Tem vários produtinhos. Tem extensão de cabelo, tem chapinha, tem babyliss. Tem muito produtinho. Um mais top que o outro. E agora, esse secador maravilhoso, gente. Eu tô completamente apaixonada. Lembrando pra vocês que vocês têm cupom de desconto. Então, não se esqueçam de passar lá no site e conferir. E é isso, meus amores. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. E dar uma passadinha lá no site pra vocês conferirem, que vale a pena e não custa nada. É isso. Um grande beijo. Fique com Deus e tchau. Fique com Deus e tchau. Fique com Deus e tchau.